Os pacientes que precisam fazer tratamento de hemojiálise na cidade de Picos relata os desafios encontrados ao se deslocar semanalmente, já que o tratamento ocorre por três vezes na semana. A gente vai acompanhar agora na reportagem da Valéria Noronha. Há três anos, a rotina de Dona Sandra mudou drasticamente. Após descobrir cistos nos rins e no fígado, a lavradora precisou trocar a vida no campo pela máquina de hemojiálise. Ela descobriu em 2003 que eu tinha esse problema nos rins, só que eu fiquei só fazendo acompanhamento. Até 2012, por aí, fiquei fazendo acompanhamento. Aí quando eu vim morar no Paqueta, deu uma crise pesada. Aí me internazzi cinco dias. Nessa internação, eu vim parar aqui no Instituto do Rins para fazer a modiálise. Aí elas botaram eu na fila de espera. Aí quando veio a chamada, o médico falou, por exemplo, que eu não podia fazer o transplante porque era rins e fígado. Dona Sandra e outras 140 mil pessoas no Brasil sofrem de insuficiência renal aguda ou crônica e dependem do procedimento para sobreviver. Segundo o nefrologista e diretor técnico dos Centros de Diálise de Picos, Felipe Batista, isso geralmente ocorre quando os rins param de funcionar por completo ou têm a capacidade de filtrar o sangue reduzida de 15% a 10%. A doença renal crônica é uma doença silenciosa. Ela precisa que o paciente procure o médico e esse médico faça os seus exames de rotina para que essa doença, que é muito insidiosa, ela seja descoberta precocemente, para que a gente tome medidas para evitar a progressão dessa doença. Algumas doenças vão atacando o rim de forma insidiosa, lenta, ao longo de muito tempo. E, infelizmente, esses pacientes, quando chegam para a gente, às vezes o rim já está com a sua função muito comprometida. Segundo dados do Censo de Diálise da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 80% deste público realiza o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Em Picos, há duas unidades de diálise que atendem pacientes das zonas urbanas e rurais, além de cidades da grande região e de dois municípios limítrofes com o Ceará, Parambu e Itauá. Inaugurado em 1996 no bairro Bomba, o Instituto do Rim hoje atende 211 pacientes e conta com 40 máquinas de hemodiálise. Cada uma delas é capaz de gerar seis vagas. Para suprir a alta demanda, há 10 anos foi implantado o Centro de Terapia Renal no bairro Conduru, com 56 aparelhos. Atualmente, cerca de 266 pessoas são atendidas no lugar. A gente faz uso de uma máquina que substitui o funcionamento dos rins. Então, nós vamos controlar todo esse desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico que está tendo no sangue do paciente. Porém, normalmente, esses pacientes são um pouco complicados porque eles têm outras comorbidades. Geralmente, esses pacientes vêm acompanhados de outras doenças. A hipertensão, diabetes, a insuficiência cardíaca, a insuficiência vascular, tem problemas vasculares. Às vezes, são pacientes que já infartaram. Então, são pacientes mais complexos. Assim como a dona Sandra, mais de 100 pacientes passam diariamente aqui pelo Instituto do RIM para realizar o procedimento de hemodiálise que dura cerca de quatro horas e tem que ser realizado três vezes por semana. Mas isso nem um pouco diminui a animação da dona Sandra, não é mesmo? Não, diminui não. Faz três dias por semana e quatro horas de hemodiálise, mas sempre eu só fico alegre do jeito que eu sou. Fé em Deus. E nem psicológico, não. É porque eu tenho fé em Deus. Durante os primeiros meses de tratamento, Dr. Felipe aponta que a terapia pode vir acompanhada de algum desconforto, mas logo desaparece após o período de adaptação. Exames de sangue são realizados, especialmente o de creatinina, que identifica possível disfunção renal. O alerta fica para todos os pacientes que são hipertensos e diabéticos, que são as duas principais doenças que levam os pacientes para a insuficiência renal crônica no Brasil, que quando procurem um médico para fazer suas consultas regulares, peçam a inclusão desse exame que é tão barato e tão simples e tão disponível. Todos os laboratórios do Brasil fazem esse exame a um custo baixíssimo, que chama-se creatinina. Como a saúde mental, dieta e rotina são impactadas de forma profunda, é ofertada ajuda multiprofissional. Esse tratamento envolve uma equipe multiprofissional. Então, aqui na clínica eu tenho o médico, o enfermeiro, tenho o técnico de enfermagem, que fica cuidando dele na beira do leito, e temos também a equipe de apoio, que é o psicólogo, a nutricionista e a assistente social. Então, é um tratamento complexo que envolve vários profissionais. Apesar do bom humor, dona Sandra enfrenta diversos desafios. Um deles é o custo mensal do transporte para fazer a diálise em picos. A lavradora mora em Paquetá, município vizinho à cidade do Mel. Ela conta que recebe benefício do governo para as passagens, mas o valor não é o suficiente. Eu pago, né? O carro que eu venho, eu pago. 300 reais por mês. E nunca tive ajuda de ninguém. Aí Deus ajudou, que me deram auxílio, eu tenho auxílio. Aí eu pago, tem o do almoço daqui, o do carro. O restante é os meus remédios e tudo, que é muito gasto. Doutor Felipe explica que todos os pacientes que residem fora de picos são cadastrados pelos centros no programa do governo. Além disso, é ofertado transporte gratuito para quem mora na zona urbana da cidade. O governo do estado do Piauí, ele tem um programa chamado TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Quando o paciente é admitido, que é detectada essa distância do domicílio dele ao centro dializador, a gente o inscreve nesse programa e o governo, ele banca, dá uma ajuda de custo mensal que o governo do estado deposita diretamente na conta do paciente. Fazer hemodiálise é muito mais do que receber duas agulhadas três vezes por semana, enfrentar estradas e quatro horas de diálise a cada sessão. É renovar a esperança todo dia, manter a saúde, prolongar a vida e contar histórias de alegrias, sofrimentos e superação. Minha família, como é que tu aguenta? Eu digo, Deus que me dá a força. Minha família, como é que tu aguenta? 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 Obrigado.